Mato Eu E pra escola é um atraso Esquema de milhões, fachada, lava-jato E o nosso dinheiro cai na mão de mais um porco nato Desculpa, eu cansei de viver assim Ter meus irmãos sempre um passo do fim Será que amanhã eu vejo só a raia? Ou a morte vem e eu deixo ela me levar? Eu deixo ela me levar Yeah, vivendo na cidade arde Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Yeah, vivendo na cidade arde Ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Fortaleza representei Playboy passou com baseado na mão Se fosse preto e pobre era pra detenção Ainda se diz que não há discriminação E a guerra, as drogas pondo o jovem pobre no caixão E todo dia a gente sofre de viagem Político malaca não entende a realidade Forçando o povo para a criminalidade Com leis que não condizem com problemas de verdade Yeah, vivendo na cidade arde Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Yeah, vivendo na cidade arde Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Será que vai chegar a tua vez De carregar o teu filho na mão Alguns vivem como reis Enquanto o outro vive a pior condição Será que é isso que resta a nós? Que resta a nós? Eu grito e ninguém escuta a minha voz Yeah, vivendo na cidade arde Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Yeah, vivendo na cidade arde Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Yeah, vivendo na cidade arde Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Yeah, vivendo na cidade arde Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, sem dó Poeira, cerco, cerrado de concreto da cidade Yeah, ao meio-dia no sol, sem sombra, cerrado de concreto da cidade